Este é um tratamento que ninguém espera precisar, mas que, quando recebe um diagnóstico de insuficiência renal, agradece por existir. A diálise e a hemodiálise são alternativas até que um rim compatível apareça. É o que espera o aposentado Valsir Carlos Colli, que viaja três vezes por semana de São Domingos do Sul para o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. São quatro horas esperando enquanto a máquina faz o procedimento de filtrar o sangue. É uma coisa que tu não tem certeza de nada, mas pelo menos está esperando. Os rins lideram a fila de espera no Estado, seguido por órgãos como fígado e córneas. A perda bem frequente da função renal tem motivo, segundo a médica nefrologista Fabiana Piovesan. Duas doenças extremamente prevalentes que levam à perda de função renal. Se nós pararmos para pensar hoje, a obesidade e o diabetes, é uma epidemia mundial, é um problema de saúde mundial. E a hipertensão associada também. Então, o que acontece? Nós temos duas doenças altamente prevalentes e que levam à perda de função renal, fazendo com que aumente. Hoje nós temos estatísticas que mostram um aumento de 8% ao ano do nível de doença renal crônica a nível de mundo. Isso é muito alto, isso é muito elevado. Foi o que aconteceu com o agricultor Valdecir Canzi, de 53 anos, de espumoso. Com pressão alta, viu a vida mudar totalmente. Você imagina fazer três vezes por semana, hemodiálise. Eu tinha que sair 90 quilômetros por uma hora daqui. Então, não tem como tu ter uma sequência de serviço, né? Inclusive, até mesmo a vida social da gente, acaba com tudo. Mudança na vida da família também. A esposa Marlise Canzi recém havia descoberto o seu talento para confeitar. Largou tudo para cuidar do marido e dar apoio aos colegas de hemodiálise. Como o aposentado Luiz Matos de Caseiros, que aguardava 11 anos por um rim. Porque essa rotina de três vezes por semana é muito cansativa para a família. É muito cansativa. Eu não tinha como continuar com o meu sonho. Eu não abandonei. Eu só deixei ele de lado para nós fazermos esse sonho à saúde da nossa família. Depois de mais de dois anos na fila de espera, veio a notícia. Na metade da estrada, ele diz, ó, bem preparado que você vai entrar na fila do transplante. Que pode ser que você seja contemplado. Diz, ó, você tem 19 pessoas na tua frente. Aguarde aí, que é um processo, né? É uma lista de compatibilidade. A pessoa vai sendo eliminada. E, às duas horas da madrugada, veio daí o técnico, o enfermeiro, o chefe da sessão lá, disse, ó, tu é o premiado. Tu vai ser transplantado. Meu Deus do céu. A alegria foi muito enorme. E não só para ele. Para o amigo Luiz também, como explica a médica. O Luiz e o Valdecir estavam competindo, competindo, né? Eles estavam em lista de espera. Como eles têm tipo sanguíneo igual, eles estavam competindo pelo mesmo rim, que é o rim que acabou vindo para o Luiz no dia anterior. E no dia seguinte veio outra doação, outra paciente, e acabou favorecendo o Valdecir. Então, eles estão, como é que é, irmãos de caminhada, irmãos de luta. O senhor está feliz? Estou. Estou fugindo. Vou voltar para casa agora. Agora, eles já começam a planejar e a sonhar com uma nova rotina. O Valdecir quer algo muito simples. Ele se emociona ao lembrar da saudade de beber água. É simples, uma coisa simples. E saber que, se Deus quiser, vai estar dando certo e está tudo tranquilo. A doutora vai me liberar esse verão para me tomar água. E vai poder mesmo. Olha só outra boa notícia trazida pela médica deles. Então, a notícia que eu trouxe para os dois hoje é que, assim, quando o paciente transplanta, principalmente de doador falecido, é normal o rim não sair funcionando nos primeiros dias. Então, eles precisaram, os dois, fazer hemodiálise algumas sessões após o transplante. E hoje, nesse dia 6 de outubro, eu estou dizendo para os dois que eles não vão mais precisar de hemodiálise. Que eles estão fora do tratamento dialítico. É muita emoção.